Estamos de volta. A orientação técnica para os agricultores que criam animais é de extrema importância. Fomos até a zona rural de Santa Maria da Boa Vista para acompanhar como é realizado o trabalho de assistência técnica aos produtores da região. Na hora de dar ração, o chamado é atendido. Mas às vezes, os animais não voltam do pasto. A morte era provocada por intoxicação. O agricultor perdeu algumas cabeças de gado dessa forma. Essa perda gerou grande preocupação para o agricultor. Após o veterinário do IPA, José Américo, examinar o rebanho e vacinar, os animais pararam de morrer. Vieram alguns problemas que fugiram do controle dele. Problema sanitário. Então, ele reclamou que estavam morrendo animais. A gente veio aqui pelo IPA e a gente conseguiu acompanhar os animais clinicamente. Tinha um touro dele ainda vivo. A gente conseguiu colher o sangue dele para um hemograma e para um bioquímico, porque existia uma suspeita de intoxicação. E no laboratório, realmente, deu alterações que sugeriam intoxicação. Não afirmava qual era o tipo de tóxico. E junto eu e ele, a gente conseguiu identificar que algumas plantas da Caatinga que estavam sendo manejadas, vamos dizer assim, de forma errada, tendo acesso aos animais, após cortadas no arbusto, estavam sendo consumidas em uma quantidade maior e realmente estavam trazendo problemas. A assistência técnica direcionada aos agricultores que criam é de extrema importância, com a sanidade dos animais, do manejo sanitário, higiene e instalação dos locais de permanência. E, principalmente, a vacinação. E há menos de 15 dias, a gente veio aqui e fez uma vacinação completa no rebanho dele, em torno de 80 cabeças de bovina, onde a gente utilizou a vacina contra a raiva bovina e a vacina contra as clostidioses. E as bezerras dele também entrou no processo de vacinação, porque ele produz queijo para a família, para o consumo da segurança alimentar dele. Então, vacinamos também bezerra com a idade de 3 a 8 meses, contra a brucelose bovina. Maria Luciene aproveita a criação de caprinos para a produção de queijo. No momento, ela está deixando passar a quarentena, por causa da vacinação para voltar a produzir. Além de fortalecer a segurança alimentar da família, o queijo é um complemento da renda. A senhora faz esse queijo de quantas cabras leiteiras hoje? 20. A senhora cria aqui no seu terreiro mesmo, aqui na sua propriedade? Na propriedade mesmo. Como fica a senhora decidiu fazer esse queijo? É, nós fomos de acordo com o que nós fomos criando, a criação foi aumentando e fomos vendo aquele leite. E dali nós decidimos juntos de ter mais uma renda, né? Porque nós fazíamos, ano passado, Mertinha, dia que eu fazia até quatro queijos. Aí quando dava na semana, sete dias por quatro, vendendo a dez, né? Já dava 280 reais. Aí já era uma renda que já dava para alguma coisa. Atualmente, Santa Maré da Boa Vista tem ao todo 9.962 cabeças de gado. Já o rebanho de ovino chega a 56.492 animais. Já o de caprinos, que é o maior do município, tem 106.499 animais. Música Música Música